Olá, amigos do Cordas e Música! Estamos aqui novamente para continuarmos a falar de percussão e dando sequência ao nosso módulo 2 de carro. Hoje nós veremos alguns ritmos, alguns compassos compostos ímpares, o chamado ritmo ímpar, ritmo quebrado. O que é aquilo? A gente está acostumado, sobretudo no Ocidente, na nossa música ocidental, a gente se pauta pelos quatro tempos. Se você prestar atenção, a maioria das nossas músicas a gente consegue contar música pop, música popular, você pode pegar também o samba, o baião no Brasil, a própria salsa, vários ritmos, você consegue contar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Já viu o baterista ou o percussonista, antes de começar a música? Às vezes ele vai lá e... Com as baquetas ou bate palma, enfim. Isso é uma marcação não só para dar o tempo que a música seguirá, o andamento da música, mas também para todo mundo começar junto no mesmo ponto. Ele também está dando ali a fração de compasso. Que tipo de compasso é esse? Então, por exemplo, eu falei quatro por quatro no Brasil, mas a música brasileira é essencialmente em dois por quatro. Ou seja, são dois tempos por compasso. Beleza? São o samba, o baião. E por aí vai. Mas, como o dois é um divisor do quatro, a gente pode contar quatro também. Na prática não vai influenciar em nada. Em teoria, sim. Beleza? Então, a gente está acostumado, muito acostumado com esses compassos redondinhos. Tudo par, tudo dois, quatro. Tudo muito mastigadinho. É muito natural, é muito intuitivo para a gente ouvir, tocar e cantar. Enfim, músicas em quatro por quatro. Só que o que acontece? Não, em quatro por quatro, dois por quatro. E dois por dois, com a música cubana, que mantém esse mesmo padrão, né? São divisores ali do número quatro. Só que não existe só música, sim. Existe muitos outros tipos de música que envolvem... Por exemplo, a música indiana. Tem um método todo deles de contagem. A música árabe também. Cada povo vai ter a sua forma, às vezes, de ver a música, que é, sobretudo no Oriente, é bem diferente da gente aqui no Ocidente. Só que mesmo na nossa música aqui, a gente pode pegar o jazz, o rock, o samba, qualquer estilo de música bem conhecido da gente, a gente pode trabalhar com outros tipos de fração de compasso. Não só o quatro, dois, que são redondinhos. Por exemplo, hoje aqui, eu trouxe o cinco e o sete, que são compassos compostos ímpares, compassos compostos irregulares, ok? É muito importante que você acompanhe a aula. Você que é assinante, você pode entrar... Tem o link aqui na descrição pra você entrar no site do Cordas e Música e baixar lá. Pra você que é assinante, você pode baixar lá a partitura. Pode, não deve baixar a partitura. E acompanhando exatamente a partitura que eu tô usando aqui, que a gente vai fazer nessa aula, você vai acompanhando junto com a partitura. Isso vai ser importante pra você se localizar onde é que a gente tá. E também pra você ir praticando a sua leitura e também, lógico, praticando na prática o instrumento junto com a leitura, ok? Então, você vai me perguntar o que são esses rítimos que você falou em cinco e sete. Hoje a gente vai ver cinco por quatro, sete por quatro, cinco por oito e sete por oito, ok? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou dar uma explicação bem básica, bem rápida aqui, porque o ideal é que você que não sabe essa diferenciação, o que é uma fração de compasso, o que é um compasso composto, um compasso simples, um compasso irregular. O professor Farofa tem aulas excelentes aqui no Cordas e Música, na sessão de teoria musical, na sessão de compostos, na parte de compostos, de compassos. Você tem lá os compassos simples, os compassos regulares, os compassos irregulares, os compassos compostos simples, os compassos irregulares, e hoje o que a gente vai trabalhar aqui? Com compassos irregulares, que são eles, sete por quatro, cinco por quatro, sete por oito, cinco por oito, como eu falei. E o que isso quer dizer? Bom, é importante ver as aulas do professor Farofa para entender, beleza? Mas, basicamente, pense o seguinte, a maioria da nossa música ocidental, como eu já falei agora no início do vídeo, vamos dizer que seja quatro por quatro, tá? Você pega um rock, um pop, um jazz, enfim, música europeia e tal, a maioria é quatro por quatro, tá? Lógico que tem outras variações que não são tão irregulares como a gente vai ver hoje. Tem, por exemplo, três por quatro. Uma valsa, né? Uma valsa em três por quatro. O que significa? O que significa de uma forma bem ampassant, bem básica, explicando. Então, três por quatro são três tempos dentro de um compasso. Por exemplo, a valsa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pã, nananã, nananã. Nã, nananã. E, nossa, desafinei aqui. Melhor tocar só o carro. Enfim, mas a valsa em três por quatro, por exemplo, são três toques por tempo. Você conta um, dois, três, em vez de contar um, dois, três, quatro. Ok? E hoje nós começaremos com cinco por quatro. Então, para a gente começar botando a mão na massa sem perda de tempo, cinco por quatro seria o quê? Seriam cinco tempos dentro de um compasso. Ou cinco vezes a unidade de tempo, que no caso o quatro ali embaixo, no denominador, representa o valor de tempo referente a ser mínima, que é um tempo. Então, você multiplica ali. Cinco vezes um, cinco. Cinco tempos dentro de um compasso de uma forma bem prática falando, tá, gente? A teoria são outros quinhentos. Eu poderia te explicar a teoria aqui, mas eu vou fazer que é mais fácil você assistir as aulas do professor Faroff, que está tudo mastigado ali do jeito que só ele mesmo sabe fazer. Excelente. Então, eu recomendo. Fundamental que você assista essas aulas, beleza? Depois volta para cá. Então, vamos lá. Falando do cinco por quatro, então. Serão cinco tempos dentro de um compasso. Fica quebrado, tá? E você pode usar só o compasso cinco por quatro seguido, ou você pode usar ele mesclando com o outro. Eu gosto muito, por exemplo. Claro que depende da composição, tá? Você não vai sair tocando o carrão e só a música toda em quatro por quatro, de repente, lá no meio, tu fala, quer saber, eu vou passar a tocar em cinco por quatro. Rapaz, vai dar um... Dá que zumba aí. Vai dar um fuso aí, danado. Porque a banda vai continuar num compasso, você vai para o outro, as coisas vão se deslocar ali. Vai chegar uma hora que vai começar a não bater mais correto. Mas, dentro de composições, por exemplo, você pega... Vou dar um exemplo de uma música que eu gosto muito, que é Take Five, Dave Grubeck. Um clássico do jazz, que é em cinco por quatro. É cinco por quatro, isso. Que é... Se você não ouviu, procura ouvir Take Five. Take Five é bem legal. A música, ela é toda em cinco por quatro. Todos os compassos são cinco por quatro. É uma forma de usar. Você pode ter músicas também, por exemplo, são todas em quatro por quatro, retinha ali, redondinha. Chega numa parte, numa variação ali, um compasso só é sete por quatro, ou cinco por oito, ou nove por oito. Só pra fazer uma, digamos, dar um tchan ali na música. Não, não é só isso, lógico. Faz parte da composição. Mas, você tem ela toda em quatro, de repente, ela tem um compasso em cinco, ou alguns compasso em cinco, um sete. E você pode ir misturando isso de uma forma louca. Fica mais difícil tocar? Fica. Porque, se você toca algo tudo em quatro por quatro, em dois, é algo muito intuitivo pra gente. A gente não precisa pensar muito pra fazer isso. Mas, quando você começa a botar um cinco, um sete, um nove, um seis também, tem seis por oito. Enfim, doze por oito, que é um compasso clássico do blues. Enfim, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Porque você já não tá mais ali no quatro, 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 quatro. Aquele ciclo redondinho. Não, você já tem um quatro e, de repente, um cinco, um sete, um nove, volta com quatro, dois. Então, é isso que acontece. Beleza? Então, a gente vai usar, pra gente começar a entender isso, a gente vai começar com cinco por quatro. Porém, a gente vai usar como base um ritmo em quatro por quatro. Um ritmo bem simples, tá? Esse ritmo base, gente, que a gente já viu em aulas anteriores, é só pra gente conseguir sentir essa variação entre o quatro por quatro, redondinho, e esses outros ritmos diferentes, ok? Os ímpares. No caso, aqui a gente vai fazer essa elevada aqui, ó. Ó que difícil. Bolezinha, né? Sopa no mel. Então, só que o que acontece? Aqui nós temos um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Quatro compasso, a gente tá tocando em semicolcheia, que são quatro notas por tempo. Ou seja, em cada compasso, são quatro tempos. Quatro vezes quatro, dezesseis notas por tempo que a gente tá usando aqui. Estamos preenchendo todas as notas. Só que a gente vai pegar esse quatro por quatro agora. E vamos transformá-lo em cinco por quatro. Pra gente transformá-lo em cinco por quatro, a gente vai ter que adicionar mais um tempo. Certo? Ele tava um quatro por quatro. Vamos botar agora em cinco por quatro. Precisamos de mais um tempo. Ou é, podemos colocar mais uma semínima, que vale um, duas colcheias. Que vale meio cada uma, uma colcheia e duas semicolcheias. Que vão completar quatro semicolcheias, oito fuzas, enfim. Da forma como você preferir. Mas a gente tem que preencher. Ou com pausa. A gente pode botar uma pausa também. Pausa também é música. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a levada até o final. E a gente vai adicionar esse grave dedo de dedos agudo no final. Então, ó. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu fiz só o cinco direto. Você pode ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Só que agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um compasso retinho, né? Daquele do quatro por quatro que eu falei. E vamos colocar o cinco por quatro em sequência. E fazer essa quatro, cinco. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Pra gente ver bem essa diferença. Eu vou contando também pra facilitar. Beleza, gente? Então, vamos lá. Primeiro o quatro, depois o cinco. Um compasso de cada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, gente? Vamos fazendo só mais uma vez agora o 5 por 4 direto. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tá, pessoal? Mas isso aí é uma ideia minha, esse último tempo, por exemplo, essa levada, esse groove que eu fiz, é uma ideia minha. Você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, vamos improvisar aqui e no final, vamos colocar uma viradinha de 4 toques de agudo ali, no último tempo. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 E por aí vai. O importante é você preencher os 5 tempos. Beleza? Agora então, pessoal, vamos para o 7 por 4. Não é tão difícil assim. Não creio que seja. É só você ir pensando ali, pescando tempo por tempo. Acostuma com o 4 por 4. Depois é só adicionar mais um tempo. Lógico, tem que praticar bastante para internalizar isso. Você se sentir confortável com isso. Que no início, a gente está tão acostumado com 4 por 4, 2 por 4. Esses tipos de compasso, né? De tração de compasso que eu chamo de redondinhos, né? Que é bem intuitivo. Parece que você está, sei lá, parece que você está numa roda rodando bonitinho. Quando você coloca esses 5 por 4, 7 por 4, parece que a roda virou um quadrado, de repente. E tem uns tropeços, né? Se você não fizer isso bem, a música fica toda meio agarrada mesmo. Então, tem que praticar bastante para ficar 5, ficar 7, ficar 9 o tempo que for. Mas ficar natural, não ficar um negócio muito forçado, né? Agora nós vamos partir para o 7 por 4. Bom, seguindo a lógica, se o 5 por 4 são 5 tempos dentro de um compasso, o 7 por 4 também, é, também. O 7 por 4 serão 7 tempos dentro de um compasso, ok? Então, a gente vai seguir a mesma lógica, vamos usar como base. Só que, no segundo compasso, a gente vai fazer o 7, que vai ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza? Essa é a parte do 7 por 4. Vamos fazer ela junto com o ritmo básico, ali o ritmo base em 4 por 4. Em sequência, a gente faz o 7 por 4, ok? Bem lentinho o primeiro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza, pessoal? Aí, ó, nós já temos o 4 junto com o 7 Vamos fazer só o 7 separado agora De uma vez só Em sequência, de uma vez só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7